Ela me amava e eu a queria e me encantava quando sorria Depois foi embora, deixando sofrer, sofrer, sofrer Eu fico esperando que ela volte a mim Eu nunca pensava que ela pudesse sair com outro Sem que eu soubesse, deixou-me sozinho Sempre a sofrer, a chorar, a esperar Um amor impossível dela para mim Não, não me esqueça das juras de amor Tudo fiz, muito fiz e ela me deixou Não, não mereço ficar a chorar Tão triste e por ela esperar Não, não me esqueça das juras de amor Tudo fiz, muito fiz e ela me deixou Não, não mereço ficar a chorar Tão triste e por ela esperar Não, não me esqueça das juras de amor Não, não me esqueça das juras de amor